Música Finalmente Tô com uma bicicleta nova 2022 Dia 5, quarta-feira né Aqui é só o começo Sim, aqui é só o começo Um dia eu vou ter uma moto, um carro Uma nova casa Uma bicicleta nova E vamos trazer muito mais coisa Hoje galera, estamos gravando vídeo de noite Eu vou desafiar a nova bicicleta Andando no campo de noite Então, vai lá deixar seu like Se inscreva no canal E olha o que você não tem nenhum Então, bora logo pro vídeo Mano, andando na nova bicicleta Mano, é brabo demais Mano, mas no escuro Eu tô no campo Arrudeando com a bicicleta Mano Mano Muito macabro aqui Olha a bicicleta nova Andando no campo Testando pra ficar a bicicleta É muito ligeira Agora vamos testar a velocidade dela É galera, ela corre muito Uh Uh E ela é muito E o pneu dela, mano Depois vou mostrar As detalhes Como é a minha bicicleta pra vocês, tá bom? Bicicleta nova Descaçadoras de lenda Mano Tá certinho Com a armadilha E tal E tal E o mato é escuro Caraca, velho Tô muito feliz, mano Andando em noite Com a nova bicicleta Descaçadoras de lenda Caraca, velho a galera se tá curtindo o vídeo mano vai lá descer seu like aí se inscrever no canal e atingiu andando na bicicleta no campo na escuridão é um campo escuro mas o como não dá para fazer uma treina porque não é assombrado aí é que é trouxido para andar agora última volta e última pinada bora lá agora de uma volta já vai e vamos encerrar o vídeo olha a ladeira é bom vamos dar dela eu cansei agora mora mostrar detalhes como é minha bicicleta ó mano o ar dela braba e do dela branca ela ia nova bicicleta escassos mano é muito muito boa essa bicicleta e ainda não acho eu tava andando com ela em potente três coroa então galera deixe seu like e inscreva no canal e ative o sininho vamos acabar o vídeo por aqui mesmo então valeu